Pode arrumar as malas que hoje eu vou te levar pra Dubai Tu decide a hora que o voo sai Pode arrumar as malas que hoje eu vou te levar pra Dubai Pra Dubai Daquele grito monstra, aê, aê, aê Minha avó prevê o futuro, ela é cartomante O que vocês querem ver? Sangue! Só não prevê o que é até um presidente insignificante O que vocês querem ver? Sangue! Nossa! Amor, você é novo, hein? Caralho, de pá Só de pá, iê, iê Aê, 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 aê Tá ligado, você tá com truí na camisa, na levada Bato em você fazendo um rima improvisada É truí, a sua verdade foi ofuscada Pelo tanto de mentira que já foi plantada Calma, que isso é construção Faço na sessão, faço na ação Tá sendo aqui na função Sabe por quê? Faço na moral A diferença de quem é função e de quem é missifuncional Mas calma, cê calma Rimando na verdade não é funcionalidade Mando pra nacionalidade Porque rimando é a verdade E você é muito fraco e cê perde na sociedade Com certeza, mano, cê fala até de nacional E olha só, mano, dá licença, vou te falar na moral Mano, cê não tá entendendo, não é função Porque rimando comigo é multifuncional Fazendo várias coisas, você dá xilique Que nem o cara passado, é difícil que eu vou nem encaixar no beat Mano, que que tá acontecendo na disciplina? Cê tá batalhando comigo ou tendo uma guerra com a sua língua? Mano, olha só, dá licença, cê não tá entendendo Mano, falou em outra língua e olha só, você não é fake Ganhou até no crazy Mano, falou de truí Hoje eu te ganhando a batilha pra mim tá easy É isso, quebrada, vamos fortalecer o corre dos manos Vamos gritar, mano, com consciência, todo mundo Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Shade Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Lucasinho Tá bem parecido pra mim, hein, mano Vamos decidir no grito Barulhos, barulhos pro Shade Barulhos, barulhos pro Lucasinho É, mano, infelizmente não vai dar É isso que é da hora Levanta uma mão e segura pro Shade, por favor É isso Infelizmente não vai dar, é isso que é da hora Uma, duas, três, quatro, seis, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Bebe, bebe, bebe E o Brenos, treze Treze mãos Beleza? Levanta uma mão e segura pro Lucasinho É, parça, não precisa contar não Lucasinho a zero É isso, vamo lá Tô flex, tô flex, tô flex Tô flex, ê ê ê ê, como é que quer que eu want you Aê, esse beat, mano, pra mim é muito bom Sabe que pra você eu mostro que cê não tem dom Porque tu não tá entendendo pra mim cê freguês Hoje cê punha mais do que a negra reina seletiva de 2006 Tá entendendo, mano, a referência? Eu acho que, mano, esse cara comigo até passa mal Nacional de 2016 Vixe, esse bosta, não tá sendo em mano do regional Eu acho que agora, mano, não tá entendendo Nessa batida, meu chapiori, é só, fique esperto Aqui no seu peito tem a chave da sua casa Rimando comigo, hoje você é a chave do inferno Aê, exatamente, aê, 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 aê Cê tá ligado? Rimando faz rimar a sério, bro Tenho a chave do inferno porque eu sou o cérebro Tirando o seu cérebro Só que você não vai rimar Faço freestyle louco e acabo pra demonstrar Tá falando muito de nacional Por isso no freestyle você percebe que você perde a moral Falou de nacional rimando sendo um em brasa Ele é do ES, então volta pra casa Otário, porque não vai dar pra você Faço freestyle louco, percebe que eu vou enterter Falou que eu não passo do regional Mas é por isso que aqui você vai perder a moral Não passo do regional na sessão Porque eu sei que o nacional é uma ilusão Sabe por que? Que eu chego rim e é verdadeira MC é coração, não é só fazer peneira Terceiro, terceiro, terceiro É isso, a voz de povo é a voz de Deus Terceiro round no bagulho Parece um peido, não parece um peido É peido assim com o cara Tava perdendo com a boca Quero ver pegar o flow desses moleque Guarulhos sentido trap Guarulhos sentido trap Quero ver pegar o flow desses moleque Guarulhos sentido trap Guarulhos sentido trap Tudo bem, você é muito fraco Por isso que eu te bato Faço freestyle pesado Perante o argumento É nacional porque eu sou Jafari Eu sou muito avançado para o meu tempo Mas calma que eu te bato pesado E mando o mano fazendo a sessão É de tempo, você é tempo Mas para minhas rimas você implorarão Fala de nacional Mano, você tá perdido Porque você fala que é ilusão Não se esquece que os menores sonhar com isso Mano, você também sonhar com isso E olha só, mano, ficar esperto Mano, não se esquece Você falou voltar pra casa Esse flow, mano, vai te mandar pro inferno Não, eu não sonho em levar O nacional para a minha favela Eu sonho em crescer com o rap E o meu som chega em becos e vielas Só por assim que eu falo Você tá ligado que eu vou ter que te explicar Porque nacional A sua cara é igual o palco Eu apenas vou pisar Vou fazer minha música brotar na favela Você é sequela O que adianta você cantar por você No guia da boca Você só sem merda Mano, o que adianta você Tá ligado que nessa batida Eu tô no caminho É que nessa parada meu chapa A melhor coisa que você faz É andar sozinho Tá bom, só sai merda Por isso mesmo que eu vou te dizer Hoje eu te arranco o duco do santi E merda não vira cachê Tio, 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 tio Que talibão acaba com você Você tá ligado que eu chego rimando Pesado rimando hoje não é lazer Mano, só que rimando comigo Eu provo que você se esconde Merda vai vira cachê E cachê vai vira comida Pra quem andia passa fome Mano, só que isso eu acabo contigo Acho que você se ferrou Por quem rimandou no trap Você passa fome Só que é de beat, rimas e também flow Nossa Caralho Te arranco o duco do santi Pesado, pesado Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Shade Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Lucazin Mano, pelo barulho tá dando um pouco mais Shade Mas vamos confirmar Barulhos, barulhos pro Shade Barulhos, barulhos pro Lucazin É isso, barulhos pro Lucazin, mano, lá no Espírito Santo Barulhos, barulhos pro Lucazin Barulhos pro Lucazin gi